Olá, pessoal! Essa é a nossa quarta aula de pré-iniciantes. Nós já aprendemos aqui a correntinha, o ponto baixo, o meio ponto, e agora a gente vai aprender o ponto alto, tá? Quem já fez essas aulas aqui, já tá com uma praticazinha boa, quem já conseguiu fazer um pedacinho desse tamanho aqui, já tá com uma prática boa e não vai ter muita dificuldade. Vamos começar. Eu vou fazer uma correntinha aqui, certo? Cinco, seis, acho que eu vou fazer umas quinze. Sete, oito, nove, dez, onze, opa, doze, treze, quatorze, 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 quatorze. Gente, isso acontece, tá? Ó, o ponto alto, ele precisa de um espaço de três correntes, então, eu vou fazer mais três. Como vocês se lembram, aqui ele precisava de um espaço de uma corrente, aqui ele precisava de duas, o ponto alto precisa de três. Prochê é matemática, a gente dá tudo certinho na nossa vida. Eu vou fazer, a gente vai começar assim com uma laçada e vai contar três correntes. Uma, duas, três, e aqui na quarta, a gente vai colocar daquele mesmo jeito, pegando a alcinha de baixo e puxa uma laçada. Parece que vai fazer um meio ponto aqui, né? Mas não, agora é diferente. Agora, ficaram três laçadas na agulha. A gente vai puxar uma laçada e vai passar dentro somente dessas duas aqui. Essa aqui a gente vai deixar de fora, certo? A gente passa dentro de duas, ok? Ficou só duas? E aí, a gente passa novamente dentro dessas duas. E aí, ficou só uma. E esse é o famoso ponto alto que quase todo crochê vai dele. Praticamente todo crochê vai ponto alto. Só conheço um tipo de crochê que não vai ponto alto, é o ponto segredo, né? Não, mas tem outros, tem mais. Uma hora eu vou fazer uma aula de ponto segredo aqui pra vocês. Vamos fazer de novo? Laçada por baixo, ok? Dentro da corrente. Pega a alcinha de baixo. Puxa uma laçada, certo? Ficaram três. Laçada dentro de dois. Laçada dentro de dois. Ok? Vamos fazer novamente. Laçada. Corrente. Laçada. Puxa aqui dentro. Laçada dentro de dois. Laçada dentro de dois. Certo? Vamos novamente. Laçada. Corrente. Laçada. Ok. Ficou três. Puxa dentro de dois. Puxa dentro de dois. Ok? E ele vai ficando assim, todo do mesmo tamanzinho. Ele é um pouco maior do que o meio ponto. Vamos fazer até o final e virar pra vocês verem como é que fica. Certo? Gente, sempre fazer na correntinha é mais difícil do que fazer ponto alto em cima de ponto alto. É sempre mais difícil fazer na correntinha. Porque você tem que pegar a alça certinha aqui. Ai, marido, mas eu não tô conseguindo, tô pegando a alça errada. Não esquenta a cabeça não, gente. Você vai ter prática, mas na frente você vai conseguir. Tá? Só treina. Treinar é importante. Tenta pegar a alcinha de baixo, assim, ó. De forma que fica duas aqui do outro lado. Porque a coraxia fica mais firminha. Se você pegar a alcinha de cima, aí ele vai abrir, vai fazer um buraco, vai ficar esquisito. Tá? Tem alguns modelos, alguns pontos que a gente faz pegando só a alcinha de cima. Mas isso é uma aula lá pra frente, depois eu vou ensinar isso pra vocês. Certo? Aqui vai, tá acabando. Ok, o último ponto. Terminou. Ó, que gracinha, que coisa mais linda, fofa na nossa vida. Vamos subir pra poder virar. O ponto alto, ele precisa de três correntinhas de esquina. Detalhe aqui, gente. Olha só. Essas três correntes, elas valem um ponto alto. Porque elas têm a mesma altura, certo? Nesse caso aqui, quando a gente virar, a gente não vai fazer o ponto no primeiro. A gente vai fazer o ponto no segundo. Porque essas três correntinhas já ficam valendo como se fosse um ponto alto. Aí, você vai fazer só no segundo. Não faça no primeiro. Porque, senão, o seu crochê vai abrir. Vai virar uma saia. Um leque. Certo? Daquele mesmo jeito. Vamos olhar aqui direitinho. Ó. Duas alças. Vamos colocar aqui no meio. Puxou. Ficou três. Dentro de dois. Dentro de dois. Ai, Marilda, mas ficou um buraco aqui. Não se preocupe com isso. Que quando vier um ponto na outra carreira aqui em cima, isso vai repuxar assim e vai se ajustar. Certo? É normal. No meu também ficou. Olha aqui. Tá vendo? É normal. E isso não é defeito no crochê. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer bastante aqui. Vamos devagar. Dentro dessas duas alcinhas aqui. Tem um buraquinho aqui no meio. Ok? Então, é isso, minha gente. Ok. Então, é isso. Eu vou fazer até o final. E a próxima aula é o ponto alto duplo. Assustador, né? Não se apavorem. Vai dar tudo certo na nossa vida. E quem já fez até aqui, vai conseguir fazer o ponto alto duplo numa boa. Tá certo? Um abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.